Olá menores, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamo Yara, tô invadindo aqui um pouquinho do vídeo da Lu pra convidar vocês a conhecer meu canal, onde lá eu compartilho um pouco do meu dia a dia, da minha rotina e um pouco mais e quero que vocês possam ir lá conhecer e que se gostar fique por lá mesmo, comigo, me assistindo, me acompanhando o link vai ficar na descrição aqui do vídeo, espero que vocês possam ir lá conhecer o meu canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, tá bom? Beijo! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amores eu vou gravar um vlog da nossa tarde, eu esqueci de fazer a introdução, tá? Então é a continuação do vídeo da compra do mês, então a gente vai estar aguardando a compra e vou gravar mais um pouquinho do nosso dia aqui pra vocês e esqueci de fazer a introdução então eu já tomei banho, já tirei maquiagem, já tirei tudo Mas é isso, já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta e não esqueça de ativar o sininho e notificações, tá? Então assiste esse vídeo, porque eu vou fazer uma receita, uma torta de bolacha Ai gente, que eu estou com desejo de comer Desejo de gravidinha, então continue assistindo esse vídeo, tá bom? Então é isso meus amores, e bora pro vídeo de hoje E aí 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 Se inscreva no canal. Estou aqui pra dar uma dica muito, muito, muito bacana pra vocês, que é o cuponomia. Aí vocês vão me perguntar, mas Lu, o que é o cuponomia? Bom, gente, o cuponomia nada mais é do que uma plataforma de cashback para você economizar nas suas compras online, né? Porque eu sou bem sincera pra vocês, a gente aqui em casa, a gente ama fazer compra online. Então eu ter descoberto, assim, o cuponomia vai ser a nossa salvação aqui em casa pra gente ganhar uma parte também de volta das nossas compras, que é o cashback, que é maravilhoso, né, meus amores? E além disso também, o cuponomia tem mais de 2 mil lojas. Gente, é muita loja pra comprar, vocês não acham? E cada loja tem o seu porcentagem de cashback e ainda tem cuponto de desconto que o cuponomia vai te notificar. Então é muito bacana, é muito legal. Baixem agora o aplicativo do cuponomia, já se cadastrem, o meu link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se cadastrando, você já ganha 5 reais, o que é muito, muito, muito legal, meus amores. Então se cadastrem lá no cuponomia, façam suas compras, vocês não vão se arrepender. Tem várias lojas, eu já tava dando uma olhada e tô pirando, gente. Tem Natura, tem Boticário, tem Da Titia, né, que é uma loja de roupa de bebê. Tem Duda Louie, que também é uma loja de bebê. Tem Carters, então assim, tem Renner, tem Americanas, tem a Shoppe, tem... Gente, muita loja bacana e muito cupom de desconto bacana. Então no próximo vídeo que eu for falar do cuponomia, eu vou mostrar pra vocês fazendo uma comprinha, como que funciona tudo, pra vocês estarem entendendo como que funciona essa plataforma maravilhosa de cashback e de descontos, tá bom? Então é isso, se cadastrem, não esqueçam de usar o meu link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? E façam suas compras e aproveitem os descontos e recebam seu dinheirinho de volta. Gente, a Alissa tá aqui assistindo desenhinho. Ela acabou de acordar numa soneca deliciosa, né, filha? Aí, eu dei uma organizada na casa, vou mostrar aqui pra vocês, eu dei uma organizada na casa, que tava bem bagunçado, ó. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês que eu já comprei um pacotinho de fralda pro B. Esse aqui é pra Alissa, né, um pacotinho de fralda que ela usa. E já comprei um pacotinho de fralda pro B, vou começar a comprar todo mês um pacotinho de fralda. Comprei no RN, não vou comprar muito RN, porque eu não sei com quantos que ele vai nascer, né? A Alissa usou 30 dias RN, mas eu vou comprar só 3 pacotinhos de RN, não vou comprar mais que isso. O resto eu vou P, N, G, G e X, né? Por mais que eu vou fazer o chá rifa, né, de fralda, mas eu já comprei o primeiro pacotinho de fralda pra ele. Aí, dei uma organizada aqui no meu quarto também, ó. O Lucas tá ali deitado. Ele tá entediado de uma organizadinha, ó. E queria mostrar pra vocês, gente, olha que legal. Isso aqui vai ser o brinde da live de desapego que eu vou fazer lá no Instagram. Então, se alguém quiser participar, vai ser dia 11 às 7 e meia da noite. Tá bom, meus amores? Vai ter mais brindes ainda. Aí aqui, ó, a gente organizou a cozinha que tava bem bagunçado. Quer dizer, o Lucas já bagunçou tudo de novo, né? Quem fez café? Ó, vou arrumar aqui. Ah, gente, olha o nosso filtro de água. Que lindo. E, é... Fervi leitinho. Ó, fervi leitinho de vaca. Uma delícia. Ele deixou o açúcar aberto aqui, né, gente? Então, eu vou fechar o açúcar. Vou botar aqui, que é o lugarzinho que fica o açúcar. Eita, que desfocou tudo. Eita. Gente, olha a sujeira que o Lucas me fez nessa pia. Ó, gente, a pia tá assim. Porque o Lucas, gente, ele sujou toda a pia que eu tinha limpinha. Tá limpinha? Não tem nada limpinha aí, ó. Enfim, deixa a pia pra lá, né, gente? Eu queria mostrar pra vocês tudo limpinho, mas o Lucas já veio e sujou tudo, então... Pronto, agora ele tá tudo limpinho. Deixa pra lá. E agora eu vou tomar meu café, ó. Meu café com massinha. O Lucas fez... E a Alice, ó... O que que ela tá fazendo, filha? Morre cruzando o céu da boca, morre. Saiu, filha? Saiu do céu da boca? Não. Ela tem massinha. Que isso? Agora a gente tá indo lá na nona, né? Passear um pouquinho na nona. Ver as galinhas? Você quer ver as galinhas? Nossa, que cara de séria, morreu de um céu. Morreu de um céu. Morreu de um céu. Que sério, gente. Estamos indo lá na nona um pouquinho. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto